E aí galera, beleza? De igual a nada, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu quero trazer pra vocês aqui um baixar e instalar, um inicialzinho aí rápido e básico pra vocês. Pra você aí que tá com dúvida de como instalar, onde tá rodando o Icarus M e qual personagem criar, beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe. Não esquece, se for comprar gift card, Rei dos Coins é a sua melhor opção. O link na descrição. Se liga, rapaziada. A primeira coisa que vocês têm muita dúvida é o seguinte. Qual emulador pra jogar? Muita gente não tá conseguindo jogar no seu emulador que já tem instalado no PC. Então, eu recomendo esse emulador aqui, que é o que eu uso. É o LD Player 9. Eu vou botar esse link na descrição pra vocês. Você vai entrar, vai acessar esse link e vai tá baixando o LD Player, beleza? Esse LD Player é o que eu tô usando. Galera, vamos tá falando sobre o Icarus M, tá? O Icarus M tá aí com 3 mil pessoas online agora. Lançou hoje às 7 da manhã e tá... E o joguinho é bem interessante. Tem algumas ressalvas. Ele só tem pra Android e não tem pra iOS. Ele só pode jogar ou no Android no celular ou no emulador. Na hora de você criar os seus personagens, vão ter uma grande variedade de classes. Recomendo que você crie personagens que batam à distância. Tá bem complicado jogar com personagens guerreiros. Mas isso é no início. Se você gosta desse tipo de classe, geralmente essas classes ficam bem mais fortes aí depois no endgame, tá? Lembrando, o jogo tem PVP liberado. Tem duas como se fosse guilds. Duas facções que você pode escolher. Se você escolher a facção X, a facção Y pode te atacar livremente e vice-versa, beleza? Eu sou da facção amarela, aquela que é do fogo. Eu não lembro o nome. Mas é da facção, tipo, que tem um grifo amarelo e tal, que é do sol. É a facção do sol e da lua. A minha é a facção do sol, beleza? Em questão de escolher os personagens, é o seguinte, galera. É, eu fiz o artista, tá? Mas me falaram, me deram essa cal, que a melhor classe para quem é free to play é Priest. Que é o mago, o suporte ali, que é o mago e que é o suporte, mas que tem muito dano. Foi o que me falaram na live. Eu tava em live ainda, só que minha luz tá caindo direto. Tô tentando gravar esse vídeo aqui, tomara que a luz não caia nesse momento. Mas falaram que essa classe aqui é a classe melhor para free to play, beleza? Então você baixou e instalou o LD player. Vamos lá, uma configuração que melhorou muito para mim. Vim aqui e botei 1920x1080, a resolução para ficar melhor. Aqui em núcleos, eu botei a máxima que apareceu para mim aqui, 8 núcleos. Na memória, eu botei a memória máxima que apareceu para mim. Tava travando demais e agora melhorou bastante o jogo depois que eu fiz essas configurações. Botei em guardar, você vai ter que reiniciar o LD play e ele volta bem melhor, beleza? Isso aqui é o básico para você começar a jogar. O jogo, ele é automático. O PVP tá rolando solto. Para você ter acesso ao farm de tokens, é a partir do level 40. Então, eu acho que se você pensa em farmar o tokens, esse momento inicial aqui é o mais interessante. Vale lembrar que o jogo tá aqui com uma quantidade de play até interessante para os últimos lançamentos que tiveram, beleza? O token dele tá em 10 centavos de dólar nesse exato momento. Vou até conferir aqui junto com vocês. Olha só, caiu para 9 centavos aqui agora. Mas a gente não sabe qual é a quantidade de token que você pode fazer por dia. Isso aqui é em dólar, beleza? Então, eu acho que era só isso que eu queria passar para vocês. É para você saber como baixar, instalar, otimizar aqui o seu emulador e um guiazinho ali para você ter noção de qual classe começar no jogo. Galera, vai ter algumas missões, tá? Vai ter algumas missões que você vai travar. Parece que o automático não vai funcionar. Tá meio bugado o jogo. Então, você sai, entra de novo no jogo ali que a missão completa normalmente o automático dela. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Hoje à noite eu vou abrir uma live para vocês mais tarde, para vocês aí. Uma livezinha para a gente brincar, para a gente conversar, trocar ideia. Porque agora de dia, mano, tá muito calor. Acho que tem muito ar ligado aqui na minha rua. Tá dando pique de luz toda hora. E por isso que eu preferi agora dar uma segurada. Porque eu tô com medo do meu computador aqui queimar, né, rapaziada? Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis. E fui!